Capsoba, capuchinha e caramuela. Você já ouviu falar sobre isso? Na verdade são plantas, plantas alimentares não convencionais. Talvez você nem conheça, porque o que a gente está acostumado a comer de planta é o que a gente já conhece, rúcula, pimentão, tomate, repolho, couve e por aí vai. São os mais comuns que você encontra no mercado. Esses três que eu acabei de falar, eles pertencem ao grupo das punks, que são as plantas alimentares não convencionais, ou seja, pouca gente usa, mas o pessoal do interior mesmo do Brasil que usa essas plantas. Agora, o interessante disso é que eles são muito nutritivos, tem muitos nutrientes importantes para a nossa saúde. A capuchinha e a capsoba, por exemplo, elas se assemelham à rúcula, tem aquele sabor característico, meio que ardido, meio parecido com a rúcula mesmo. Isso você pode usar em saladas, ou quem sabe até mesmo fazer um refogado. O interessante do refogado é você não deixar ele cozinhando por muito tempo, porque senão ele amarela, fica muito estranho e perde também as propriedades. Eu falei também sobre o caramuela. Por que o nome é esse? Ele parece com uma moela de frango, uma moela de galinha. E esse cará, diferente do cará que a gente conhece, que dá embaixo da terra, esse cará ele não dá embaixo da terra. Ele dá no ar, né? Muitas pessoas chamam ele de cará do ar. Ele é bem parecido mesmo com a moela e você consegue colher assim como você colhe o chuchu. E ele tem uma textura bem particular, tem um gosto meio parecido com as castanhas, tá? Mas dá pra você fazer salada, dá pra você fazer sopa, dá pra fazer um monte de coisa com o cará. E o interessante é que esses três que eu acabei de falar pra você, eles são muito nutritivos. As panques, elas são interessantes pra você conseguir nutrição pra sua saúde. São muitas as plantas alimentares não convencionais que a gente não conhece, que talvez você nunca ouviu falar sobre elas. E as panques são matérias de estudo do curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Você vai também estudar sobre dieta, os alimentos convencionais que a gente mais usa no dia a dia, aprender a lidar com esses alimentos que são também ricos em nutrientes e que vai favorecer a sua saúde, vai prevenir as doenças e vai ajudar também a você tratar muitas doenças. Isso também você vai aprender no curso, que é a disciplina de dietoterapia. Você vai aprender também algumas dietas que favorecem algumas pessoas, que é a dieta do tipo sanguíneo. Você vai aprender também, por exemplo, a dieta low carb, que é muito interessante pra os portadores de síndrome metabólica e também do diabetes. Tudo isso você vai aprender dentro do curso. Você vai aprender também fitoterapia, que são as plantas medicinais que podem promover saúde e pode resolver muitos problemas de saúde também. Como por exemplo, as plantas que a gente usa pra controlar a pressão arterial, controlar a glicose no sangue, controlar no caso, por exemplo, as dislipidemias, né, que é o colesterol alto e também o triglicerídeos alto. Tudo isso você vai aprender dentro desse curso. Além disso, você vai aprender disciplinas muito importantes também, como a fisiologia humana e a biologia molecular. Tudo isso tá dentro do curso de naturopatia da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Você que sempre sonhou em ser um terapeuta naturopata, trabalhar profissionalmente com as terapias naturais, essa é a sua oportunidade de colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, o doutor naturopata João Dapper, da Faculdade Indústria da Saúde Brasil e vai começar o seu curso. O interessante desse curso é que ele é um curso totalmente online, você não vai precisar sair da sua casa, ele é um curso com uma duração de dois anos e as aulas são todas online, na verdade, desculpe, as aulas são todas ao vivo. Você vai poder interagir em tempo real com o seu professor e com os seus colegas no ambiente escolar virtual da Faculdade Indústria da Saúde Brasil. Então você que sempre sonhou em trabalhar nessa área, promover saúde, prevenir as doenças, recuperar a saúde e a qualidade de vida das pessoas e até mesmo a sua e dos seus familiares, essa é a sua oportunidade. São mais de 1.800 horas aula, no final desse curso você recebe o seu certificado emitido por uma faculdade de nível superior e você pode atuar na área da saúde natural como um terapeuta naturopata, porque a naturopatia é uma profissão que é assunto inclusive do Ministério da Saúde, já com inclusão dentro do Sistema Único de Saúde. Não perca tempo, faça sua matrícula, comece o seu curso, as vagas são limitadas, então se eu fosse você eu corria, fazia sua matrícula e começava quanto antes esse curso para daqui a dois anos você já ter mais uma profissão aí no seu currículo acadêmico. Lembrando que não é preciso você ter nível superior para fazer esse curso, porque ele é um curso de extensão acadêmica, é um curso profissionalizante da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil.